Tá fácil! Que lindo! Feito! São 15 para 6 da manhã, nós iremos começar o desafio virtual às 6. Não dá para ver nada, né? Primeiros 10 quilômetros. É isso, por enquanto, tá fácil. 20 quilômetros, 38 minutos, até então, sorriso no rosto. 30 quilômetros, chovendo. 1 quilômetro a 40. 50 quilômetros, show! 100 quilômetros, 2 horas e 50, faltam 20. 110 quilômetros, agora eu estou sozinho. É bem legal! Apesar de eu estar pedalando sozinho, tem 500 pessoas fazendo a mesma coisa. É bem bacana! Daqui um pouco, o final. 120 quilômetros, 3 horas e 22. Feito! Agora o mais difícil, como o Strava, ele pode fazer um ajuste da distância por perda do GPS, sinal e etc. é recomendável pedalar pelo menos de 3 a 5 quilômetros, além dos 120 quilômetros. Então, agora, esses 3 ou 5 quilômetros vão ser sofridos, mas valeu pela companhia de quem fez o virtual. Tchau! Agora, preparar, descansar, preparar para o 140 vai ser osso, hein? Bora, tchau! Tchau! Papai! Tudo que eu quero é uma água com gás e só. Tchau! 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 Eu adoro a sensação de me sentir turista na cidade que eu moro. É muito bacana. Estou pedalando, invariavelmente. Não, não, eu tenho que parar ali, eu tenho que tirar foto, eu tenho que... Olha isso, que incrível! Que lindo! Fantástico essa concentração de várias atrações. 360 graus. Quadra do Miami Heat, do time de basquete. Aqui é essa marina onde param super iates, veleiros. Artperia Museum, que é um museu fantástico. É isso, Miami. Em geral, eu não gosto de carro. Entre carro e caminhonete, eu preferiria caminhonete. Mas esse tipo de caminhonete aqui, não. Esse tipo de caminhonete, para algumas pessoas, é simplesmente um carro velho. Para mim, isso daqui é realmente top. Dá uma olhada. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.